E aí, fãs da Marvel, o que vocês acham da gente falar um pouco sobre o Venom hoje, né? Afinal de contas, é um personagem que muitas pessoas gostam bastante. Tô brincando de dias escolhidos. A gente vai estar falando hoje sobre o Don Devimon pro nosso quadro sobre os Anjos Caídos Digimon. E, obviamente, ele tem bastante a ver com o Venom e com o Carnage também. Então, obviamente, eu vou estar mencionando eles. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse Digimon tão legal. Vambora! Então, finalmente, a gente tem um Digimon de nível Mega que leva o nome de Devimon, né? Que é um nome tão importante pra franquia Digimon. Me impressiona que tenha demorado tanto pra acontecer isso, né? E até hoje, até um tempo atrás, na realidade, a gente sempre teve Digimons ali de nível adulto ou de nível perfeito que levavam o nome de Devimon. Mas nenhum de nível Mega. Inclusive, todo mundo conectava o Devimon com o Miotismon, né? Com o Vandemon, que ele evoluía pra Miotismon e então pras formas Mega do Miotismon que levavam o nome do Miotismon e não do Devimon. O que é bem interessante se vocês pensarem bem, né? Porém, recentemente, em Digimon Adventure 2020, uma das melhores escolhas que eu já vi em toda a franquia Digimon foi, finalmente, atribuir um Digimon de nível Mega pra essa linha evolutiva. Pra um Digimon tão importante, né? A gente tem tantos níveis Mega, tantos Digimons com o nome de Angemon, mas a gente não tinha nenhum com o nome de Devimon. Então eu acho que ele merecia, como sendo um dos vilões mais importantes de toda a franquia Digimon, com toda certeza ele merecia. E que Digimon Mega tão incrível, né? Então é oficialmente confirmado, através das palavras dos desenvolvedores desse Digimon, inclusive, que ele foi baseado em personagens de revista em quadrinhos, né? Como, por exemplo, o próprio Venom, né? Faz sentido, se vocês olharem pro Don Devimon, vocês vão ver muito do Venom ou do Carnage, né? Principalmente do Venom nele. Então, bem interessante. Não apenas de aparência, como ele se comporta, mas na própria descrição oficial desse Digimon, ele tem bastante do que seria o Venom, né? O que é bem interessante. Então, como surge um Don Devimon? Basicamente, a gente vê um Neo Devimon evoluindo pra um Don Devimon durante a temporada, onde ele tava tão do mal, tão estressado, ele ainda foi forçado a passar por uma evolução, que a máscara daquele Neo Devimon rachou e ele, então, se transformou num Don Devimon. Porém, na descrição dele é dito que é quando um Devimon fica tão sobrecarregado de carga negativa, de informações negativas que existem dentro do mundo digital, ele fica tão cheio daquilo que ele acaba passando por essa evolução, né? Então, ele seria o nível supremo de um Devimon. Devimon já é cheio de carga negativa do mundo digital, né? De data de coisas do mal do mundo digital. Mas, nesse caso, ele tava tão cheio, mas tão cheio, mas tão cheio, que ele acabou passando por uma transformação de nível mega tão incrível como essa, né? Então, super incrível, com certeza. E isso conecta ele, mais uma vez, com o Venom, por exemplo, né? Onde, na história do Venom, a gente sabe que, basicamente, ele é uma criatura helenígena que vai no corpo de alguém e meio que se alimenta ou usa as sensações e os sentimentos negativos dessa pessoa, do coração dessa pessoa, basicamente, pra que ele se torne cada vez mais forte, né? Então, ele, normalmente, faz com que aquele ser que tá possuído por ele se torne um ser do mal, né? Basicamente, é o que acontece. Então, ele também usa energias negativas, se vocês pensarem bem, que é, basicamente, o que faz com que o Don Devimon nasça. Então, quando você olha pro rosto dele, você vai perceber, na hora, que ele é baseado em personagens das revistas em quadrinhos do Homem-Aranha, né? Os olhos, o sorriso enorme, o jeito que parece que ele tá vestindo uma máscara, inclusive, né? Esse sorriso lembra bastante o Venom, por exemplo, né? Ou o Carnage, como eu disse. São personagens muito parecidos com ele, que serviram de base pra ele, né? Não apenas isso, mas todo o corpo dele, como ele se comporta normalmente. Ele fica andando em quatro patas, basicamente, assim, né? Como se ele fosse um tipo de inseto. Ele lembra bem uma aranha ou uma barata, alguma coisa do tipo, que é bem interessante também, faz referência ao Venom, mais uma vez. São personagens que imitam aranhas, de certa forma, que é bem interessante. Ele tem, inclusive, pessoal, se vocês perceberem, uma capa nas costas, mas das costas dele saem duas mãos enormes, que parecem que são feitas de fumaça ou uma massa escura, assim, né? Isso é, basicamente, a energia negativa que tá acumulada dentro dele, que tem tanta que ela tá vazando dele, né? E quando ela sai do corpo dele, ela se torna esses braços enormes, que ele usa como se fossem mais um par de braços, né? O que é bem interessante. Então ele usa isso pra lutar também mais energia negativa. E isso também faz referência ao Venom, né? Onde o Venom é, basicamente, duas coisas ao mesmo tempo, né? Uma pessoa com aquele simbiote que fica em volta do corpo dele, né? Que deixa ele com aquela aparência. E normalmente ele parece que tem mais braços e saem pedaços dele, assim, alguma coisa do tipo. Faz lembrar bastante esses braços que saem nas costas do Dan Devimon. Então dá pra vocês perceberem que ele é 100% um personagem das revistas em quadrinhos do Homem-Aranha, só que dentro do mundo digital. E mais uma coisa que faz referência ao Venom ou Carnage é o fato de que ele não tem um modo de pensar muito instável, né? Então é dito na descrição dele que ele é um Digimon que é, sim, bem inteligente. Porém, na maioria das vezes, ele perde um pouco o controle de si mesmo, principalmente quando ele tá ficando muito irritado. Então ele tem um momento onde ele tá pensando, onde ele provavelmente vai conseguir conversar, onde ele vai conseguir planejar esse tipo de coisa, né? Mas se ele fica irritado, se ele fica estressado, essa inteligência literalmente some e ele começa a se comportar como um animal. Então ele começa a atacar tudo que ele vê pela frente, ele quer destruir tudo, arrancar pedaço de tudo, passar por cima de tudo e todos que ele vê pela frente. É basicamente assim como ele funciona. Então você vai, às vezes, encontrar um Dan Devimon que vai ser um grande vilão que vai planejar coisas e tudo mais e que vai controlar os outros, mas às vezes você vai encontrar um que só quer destruir tudo, devorar tudo, explodir tudo que ele vê pela frente, né? Então ele é completamente fora de controle na grande maioria das vezes. Como a evolução de um Devimon ou de um Neo-Devimon, por exemplo, né? Ele também é um Digimon do tipo Anjo Caído. Então, com certeza, a gente vai ver Dan Devimon lá na área escura e ele sendo uma evolução desses Digimons faz todo sentido que seja dessa forma, né? Então, vendo por esse lado, talvez algum Digimon muito poderoso, que seja um Anjo ou um Arcanjo, se acabar caindo da graça e por aí vai, ele talvez acabe se transformando direto num Dan Devimon. A gente nunca viu isso acontecendo, mas faria sentido para um Digimon que tem o tipo Anjo Caído, né? Super legal aí. Falando um pouco, então, sobre como ele luta, ele é do tipo que fica sempre dando risada da sua cara. Então, se ele está feliz, ele está rindo. Se ele está triste, ele está rindo. Se ele está bravo, ele está rindo da sua cara, porque é assim que ele é. É assim que ele funciona. Bem simples, bem interessante, né? Não só isso, se vocês prestarem atenção, as garras dele têm uma coloração vermelha, provavelmente para trazer o detalhe de que ele é do tipo que arranha bastante e tira sangue fazendo isso, né? Bem interessante também. Ele tem uma técnica chamada Destroy Clown, um ataque com as garras, que é a marca registrada dos Devimons, né? Porém, nesse caso, muito mais poderosos. Além disso, ele tem os dois braços nas costas dele, que é um ataque chamado Miaspil, né? Que, aparentemente, esses braços formados dessa escuridão que sai de dentro dele, de um miasma, por isso esse Mias no nome do ataque, né? Mais uma vez, a gente já falou sobre isso. Além disso, pessoal, ele tem um outro ataque chamado Ultimate Flare, que é basicamente um jato de fogo que ele solta da boca dele. Extremamente poderoso para um Digimon de nível Mega, com certeza. Provavelmente não só como um jato de fogo, bolas de fogo também faz sentido, né? Então, falando um pouco sobre a coloração dele, pessoal, que é bem interessante, ele é meio uma mistura entre a coloração preto meio azulado com vermelho e amarelo, né? Lembra bastante, mais uma vez, os personagens Venom e Carnage, né? Por isso mesmo que as garras dele têm a coloração vermelha, representando um pouco mais esse lado agressivo dele. Super legal aí. Então, Digi Escolhidos, esse foi o Don Devimon. E dentre todos os Digimons vilões que a gente teve até hoje em toda a franquia, eu acho que ele foi um dos melhores, com certeza. Tanto de design, de personalidade, nas coisas que ele é baseado, o fato dele ser um Digimon de nível Mega, que vem da linha evolutiva do Devimon. Tudo nele é super legal e eu espero que ele apareça ainda mais. Com certeza ele vai, porque muitas pessoas gostaram muito dele, com certeza. Então, eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acham do Don Devimon, por favor. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser, deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Espero que todo mundo tenha um dia maravilhoso. Aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Então, fui de Escolhidos. Tchau, tchau.